Muito encantado, quero aqui saudar a prefeita Eudina Costa, o seu vice-pidor, todos os vereadores aqui presentes, em nome da vereadora Adriana, secretários, enfim, funcionários desse município, e as pessoas aqui presentes. Vou fazer justiça agora, saudar todos os ex-prefeitos em nome do nosso amigo ex-prefeito Pedro do Isaías. Eu fico aqui muito satisfeito de estar aqui hoje, num povoado onde a gente está vendo um progresso. Eu fico também feliz, prefeita Eudina, porque eu vejo que aqui tem o passado, o presente e o futuro, abraçado a esse grupo. Estava agora há pouco vindo com o clogueiro Carlos Barroso, e a gente olhando as ruas dos povoados asfaltados aqui no município de Bernardo de Areia. Onde a gente anda em vários municípios e a gente não vê essa qualidade de vida para as pessoas da zona rural, Pedro. E eu quero aqui parabenizar a esse grande grupo por mostrar essa união, e hoje essa união trouxe progresso e qualidade de vida ao povo de Bernardo de Areia. Começando na gestão do prefeito Pedro do Isaías e agora a prefeita Eudina Costa. Mais do que nunca, com a gestão ímpar, vem mostrar realmente a continuidade e melhorar ainda mais esse trabalho, Pedro. E isso mostra a competência, a capacidade e principalmente o compromisso com o povo de Bernardo de Areia. Mas aqui nesse momento nós temos que parabenizar principalmente as pessoas desse povoado. Povoado esse que está ganhando agora o abastecimento de água, como também a saúde através dessa grande UBS que parece mais um mini hospital. A gente fica feliz, prefeita, porque nós fazemos parte também desses investimentos. Onde nós já colocamos aqui em Bernardo de Areia, 250 mil, que já está na conta da prefeitura de Bernardo de Areia para ajudar na saúde. Estamos colocando mais 250 mil para ajudar também na saúde. Onde a prefeita Eudina já tomou a ciencla, já demos entrada na secretaria. Estamos aguardando o governo do estado pagar essa emenda para o município. E eu fico feliz, onde eu quero parabenizar todos vocês, funcionários, que fazem parte dessa gestão. Se não fossem vocês, realmente a prefeita Eudina sozinha não conseguiria administrar. Então parabéns Bernardo Mearim por seus 23 anos de emancipação política. E parabéns a todos que acompanham essa administração. Muito obrigado.